Segundo o corpo de bombeiros, oito pessoas morreram, onze ficaram feridas e nove continuam hospitalizadas em diferentes regiões do Paraná. E a busca por um trabalhador desaparecido continua, neste terceiro dia após o acontecido. Continuamos ainda numa atividade bastante complexa para poder retirar essa vítima do local devido a grande quantidade de toneladas de grão que ali estão depositados. Então, todo o foco do atendimento das buscas e salvamentos estão sendo focados nessa vítima que foi identificada ali o local pelos cães farejadores do corpo de bombeiros. O comandante foi questionado sobre encontrar o trabalhador com vida ou em óbito. Não, nós não confirmamos porque ali o armazém é composto de vários túneis. A gente tem que existir a possibilidade, de repente, de um bolsão de ar ali fazer com que a pessoa consiga sobreviver. Então, o corpo de bombeiros trabalha também com a hipótese de encontrar a pessoa viva, porque seria muito prematuro dizer que está em óbito. E como têm sido os trabalhos desde o dia da explosão? Nós tivemos aqui um pronto atendimento. O corpo de bombeiros, em menos de dez minutos, estava aqui com uma unidade da própria cidade de Palotina. Imediatamente foi deslocado para cá Cascavel, Toledo e, na sequência, um grupo especial que o corpo de bombeiros tem, chamado GOST, que é especializado justamente nessas questões de desastres. E eles tiveram de imediato a disponibilidade de dois aviões do governo do estado, deslocando para cá uma guarnição de 14 bombeiros e mais quatro cães, somando aos três cães que aqui estavam. O corpo de bombeiros, então, atuou de uma forma bastante intensa, com aproximadamente 50 bombeiros. A gente não aumentou essa atividade de bombeiro até pelo grau de risco que tinha. Nós sabíamos exatamente onde estavam os corpos e o que deveria ser feito. Mais de 100 pessoas estão envolvidas nesse processo para ajudar essas pessoas. Quer dizer, o prejuízo financeiro é muito grande, mas isso é secundário nesse momento. A nossa preocupação, na verdade, é quanto às pessoas, o ser humano que está aqui trabalhando, ganhando o seu salário, ganhando a sua comida, sustentando a sua família. E, infelizmente, acontece um fato como esse. A cooperativa, onde ocorreu a explosão de um silo de armazenagem e secagem de grãos em Palotina, na região oeste do Paraná, na quarta-feira, e resultou em mortos e feridos, estava dentro das normas de segurança. Importante relatar que a empresa aqui está totalmente adequada às normas do Corpo de Bombeiros, possui o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, e sempre foi uma empresa aqui, referência nas questões de segurança, sempre preocupada com isso. O que nós estamos aí para levantar, e isso terá que ser feito a nível pericial, o que fator, tendo toda a segurança sendo colocada, avaliada, que ocasionou essa explosão. E sempre a gente vai ter um fator que deve ser analisado, que é a questão do fator humano. A Polícia Científica está utilizando um equipamento scanner 3D e um drone de grande resolução para auxiliar o levantamento pericial. O que é consternado e triste por uma situação que não tem como controle, infelizmente aconteceu, e nós também trabalhamos em todo o aporte que pudemos fazer, em termos também de hospitais, de médicos, de ambulâncias, com o SAMU, e fazendo com que também a sensibilidade do governador, Piana, exercice com o seu secretário, estando em Palutina, para dar força aqui, para a gente recuperar e tocar o serviço para frente. Eu quero trazer aqui também um abraço do presidente da OCB, de todas as cooperativas brasileiras, das 225 cooperativas aqui no Paraná. Então, a gente considera isso um acidente, isso pode acontecer em qualquer setor. A Cevala é um exemplo nessa área de prevenção. Só através da OCEPAR e do SESCOP, nós realizamos esse ano mais de 1.570 eventos de capacitação, para mais de 1.200 pessoas treinadas, retreinadas, acompanhando todas as NRs. Então, não tenho dúvida nenhuma que isso se trata de uma fatalidade. Isso pode acontecer em qualquer setor. Infelizmente, veio acontecer aqui.